Me Conta De O Amor Que Virou Passado E Fazer Do Rancor Perdão Eu Falei Pra Você Me Conta O Que Sente Ao Me Ver Me Conta Me Encanta Gostar De Você Me Encanta Me Ensina A Esquecer A Decepção De O Amor Que Virou Passado E Fazer Do Rancor Perdão Me Ensina A Esquecer A Decepção De O Amor Que Virou Passado E Fazer Do Rancor Perdão Pois Só Assim Poderei Ser Todo Seu Ou Mulher Se É Pra Postar E Eu Me Arrisco Por Inteiro Se Bem Me Quero Mal Me Quer Que Seja O Que Deus Quiser Mas Para Tal Tem Que Me Convistar Primeiro Alforrear O Coração Desse Nego Castigado Farto Da Judiação De Viver Abnegado De Carinho De Carinho De Carinho De Amor Que Hoje Bate Calejado Cansou De Ser Sofredor E Agora Só Quer Ser Amado É Você Quem Pode Me Convencer Outrora Outro Hora Sim, Bem Poderá Vir Assim Senhora Mas Tem A Calma De Gostar Pra Amor Demora É Você Que Pode Me Convencer Agora só você pode me fazer esquecer Outrora, sim, bem poderá vir a ser Senhora, mas tem a calma de gostar Pra amor, demora Eu falei pra você, me conta o que sente ao me ver Me conta, me encanta gostar de você Me encanta, me ensina a esquecer a decepção De um amor que virou o passado e fazendo o rancor perdão Me ensina a esquecer a decepção De um amor que virou o passado e fazendo o rancor perdão De um amor que virou o passado e fazendo o rancor perdão Me conta